Olá, mais uma edição do Giro Estão no Ar, acompanho os destaques desta quinta-feira, 12 de abril. 16 postos de combustíveis foram autuados pelo Ministério Público de Minas Gerais. As irregularidades foram a comercialização de combustível impróprio para o consumo, bombas defeituosas, adesivos de identificação desatualizados, além do transporte sem nota fiscal. 30 fornecedores foram fiscalizados em 57 municípios. De acordo com o PROCON de Minas Gerais, os produtos recolhidos serão doados para a Polícia Militar do Estado. O outono é a estação do ano que reúne características tanto do verão quanto do inverno. Veja os detalhes da previsão do tempo com a repórter Letícia Gló. Os próximos dias terão tempo firme. O sol aparece entre nuvens, mas não chove. Amanhã e durante todo o fim de semana, a temperatura mínima será de 16 graus e a máxima gira em torno dos 29 graus. Na próxima semana, pode esfriar um pouco. A previsão é de que a temperatura mínima chega aos 13 graus e a máxima aos 27 graus. Na quarta-feira, o aumento das nuvens na parte da manhã pode favorecer pancadas de chuva à tarde e à noite. Letícia Gló para o Giro. A presidente Dilma Rousseff anunciou na manhã de hoje um investimento de R$ 2,8 bilhões para a construção de casas populares. A previsão é de que 2.500 cidades com até 50 mil habitantes sejam beneficiadas com 107 mil residências. As obras serão financiadas pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida 2. Essa edição do Giro termina aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Nos siga também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Tchau!